Fala galera, beleza? Olha só, vamos fazer aqui um resumo com as principais notícias da semana. A ideia é fazer ao vivo, mas por enquanto não é possível, então eu faço gravado e subo aqui no canal. A gente começa aqui já com, falando da MotoGP, MotoGP que teve aí a vitória de André Adolizioso no último final de semana. O piloto da Ducati, ele largou em quarto, mas pilotou bem, a MotoGP rendeu bastante e ele conseguiu aí assumir a ponta e ganhar lá em San Marino. Com isso ele pega a vice-liderança aí no campeonato, a vice-liderança que está bem disputada aí. Inclusive o Rossi está apenas um ponto aí e figurou aí na vice-liderança até a última corrida em San Marino. Uma outra boa notícia foi o lançamento aí da Honda, a CG 160 2019. Uma das que mais teve alteração foi a Fan, que ganhou cores novas como o cinza metálico e ganhou também rodas de liga leve iguais da CG Titan. Então aí como podem ver, a fanzinha aí ficou bacana. Bom, falando em Honda, ela também lançou essa semana a nova CB Twister 2019. Essa moto ganhou novas cores e piscas de LED, os mesmos da CB 1000R e CB 300R vendidas na Europa e que a Honda ainda não lançou no Brasil. As cores aí, cores bonitas aí da nova CB Twister, né? Ficou bacana, ficou bacana, né? Bom, a outra notícia da semana foi de produção de motos. Vamos colocar aqui, ó. Produção de motos. No acumulado de agosto houve um aumento de 21% se compararmos com o acumulado de 2017 e de mais de 31% olhando o mês de agosto contra agosto de 2017. Então isso mostra aí uma recuperação aí do setor, né? Isso é uma coisa boa. Uma coisa interessante é que a Yamaha não produz mais a MT-09 desde abril. Nós não sabemos se isso é porque eles vão comercializar o novo modelo, que já é vendido na Europa, ou se vão matar o modelo de vez aqui no Brasil, né? A gente espera que não, espera que eles lancem aí o novo modelo, né? Uma outra notícia que bombou na semana aí foi o lançamento aí. A BMW lançou uma moto autônoma, né? Uma moto de pilotagem autônoma. Mas eles dizem que a ideia não é disponibilizar um modelo assim no mercado, e sim incorporar essa tecnologia nas motos para aumentar a segurança e o conforto. A gente espera que fique assim, que a gente tenha o controle total aí sobre a moto. Uma última aí da semana é que a Kawasaki, ela revelou aí a nova Z125. Esse modelo será lançado no Intermot 2018, que é o salão de motos que acontece em outubro na Alemanha. Essa moto foi feita para concorrer com o Yamaha MT-125 e Honda CB-125R na Europa. Mais detalhes somente após o lançamento e vocês ficarão sabendo aqui no canal. Então volta para mim, então era isso, essas foram as principais notícias aí da semana.